Ele não recuou com a Bang, velho. É um aqui e um aqui, pinguei os dois. Mano, mas você tá pulando, velho! Mano, o homem é o ruim hashtag lixo lá. 100%, 100%, mano. É o mesmo golpe... Não, eu não sei, mano, mas é o mesmo golpe que o homem de ontem aplicou. Mesmo golpe? Mesmo golpe, mano. Fica pulando, igual idiota. Bravo! Bravo! Paguei 3 mil reais no modo pra ele ficar pulando, cara. Cara, ontem eu caí com um cara que chamava Ruim hashtag lixo. Toda hora que ele via alguém, ele começava a pular e atirar. Era eu, certeza. Não, era igualzinho que o homem fez agora. Ah!